Oi povo, vlog noturno aqui pra vocês, hoje eu decidi, hoje é domingo, dia 25, 26, e eu decidi que eu vou trabalhar com as minhas sobras, trabalhar com minhas pronta entrega, liberar umas coisas que estão aqui nas pendências, e eu fiquei curiosa pra fazer o suplá do canal de Lucélia, eu não vou fazer de café não, eu vou fazer o suplá normal, o só que eu estou ouvindo é meu filho, que é o só que está jogando, viu? É... E aí eu estou fazendo esse suplá agora, o suplá primavera, se eu não estou enganada, vou fazer bem no suplá que ela faz, pra minha filha levar pra moça que a gente revende, que a gente revende, tá? Vou fazer a precificação e ver se fica mais em conta, quanto mais em conta, melhor. Pelo que eu vi, ele é rapidinho de fazer, eu já estou quase na metade dele, já estou quase na parte da base, depois daqui eu vou fazer alguns tapetes ali, que eu estou sem tapete, tem uns tapetes pra colocar a parte do bico de acabamento, e eu vou colocar o bico de acabamento nesses tapetes o real, e fazer algumas coisas que eu preciso fazer, e aí eu mostro pra vocês. Mas no primeiro momento, o trabalho é esse agora, se eu for passar o verde em alguns squares, que faltaram ontem, no vídeo de ontem, se tiver indo na ordem certa, os vídeos, né, que eu não sei mais, que eu me perdi. Aí, se os vídeos tiverem ainda na ordem certa, ontem eu tava passando o verde nos squares, acabei ficando muito cansada, tem que passar ainda, porque eu não quero ficar com os squares que tem aqui, que tá muito acumulado, e tá sem verde, só tá a partezinha, então eu quero passar alguns verdes, alguns verdes já, pra deixar. Já a base dos squares pronta, só faltando, só passar o cru ou qualquer outra cor. Tá bom? Então, essa é a nossa introdução desse vídeo de domingo. Vamos ver quanto tempo eu vou produzir, eu não produzo muito à noite, né, mas só que hoje eu dormi bastante. Que era essa, meu amor? 7 horas. Então, provavelmente só vou dormir lá pra 11 horas, meia-noite, porque eu dormi muito hoje, porque ontem eu dormi mal, tive uma noite péssima. Então, hoje eu dormi até 3 horas da tarde, então provavelmente eu vou dormir mais tarde também. Então, a gente se vê, eu vou mostrando pra vocês a finalização de cada coisa aqui. Tô trabalhando com a sobra, deixa eu mostrar, eu nunca mostro, né, eu digo que tô trabalhando com sobra, eu nunca mostro. Tô trabalhando com essa sobra de B&B, ó. Certo? Vamos ver se eu consigo terminar com ele hoje. Vou fazer o possível pra terminar com ele hoje. E tem esse rosa também, só que esse rosa eu quero trabalhar com baixa de coelha ainda. Eu tenho um chapete pra produzir e queria trabalhar com ele. Mas qualquer coisa também não tem problema, eu posso abrir cone antigo. Não tem problema. Vamos lá, vamos trabalhar. Tá bom? Mais tarde eu volto mostrando aqui a produção. Já tô quase... É rapidinho de fazer, tô amando. Não tô amando fazer, viu? Se cair no gosto da minha... Da revendedora, eu vou amar. Até porque pra ela eu passo muito suplano cru, né? Então eu quero ver se meu colorido, ela se apaixona também, né? E começa a pegar. Ainda mais nos tons mais que ele cola que eu gosto de trabalhar. Vou fazer e ver o que é que dá. Eu dou o feedback pra vocês aqui. Tá bom? E preciso também terminar os tapetes que eu comecei. Eu mostrei já que tem um governo militar que eu tô enrolando porque é no Euro Roma. Eu não sei se esse Euro Roma tá macio ou não. Aí eu tô enrolando pra terminar. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Depois eu volto. Beijo. Gente, eu esqueci de mostrar a sobrinha que eu vou usar. É essa de rosa. Esse rosa lindo da Teixu Piratininga. É uma rosa muito bala de iogurte. É muito bonito. Eu vou usar essa sobrinha de rosa. Tá bom? Oi, gente. Acho que vai ficar um pouquinho barulho que eu tô pro lado pra vocês. Mas, ó... Eu consegui já terminar esse tapetinho. Acho que não vai dar pra ver direito. A minha... No outro metal vivo. Esse tapetinho. Que só faltava os bico. Lembra? Deles. Fiz o... Desculpa a primavera. Acho que foi a primavera. Eu chamaria muito de falando errado. De Lucélia. Acho que eu vou fazer outra base dele. Me sobrou... Esse aqui. Ó, o rosa. O azul aqui. Eu gostei todo. O teiga. Todo. Tá? O cru. Eu ainda tenho. Mas, já tá na hora, já. De eu ir dormir. Eu gostei. Eu gostei do caimento dele. Achei bastante bom. Caimento. Tá? Eu vendei como centrinho. Mas, eu acho que não dá pra fazer outra. Eu não pesei. Então, eu acho que não dá pra fazer outra. Infelizmente. Eu vou... É... Estender esse vídeo. Pra... Amanhã também. Então, esse foi o vídeo do domingo. Produzindo, né? Minha aspranta entrega. Finalizando o que começa e tudo mais. Mas, a única produção foi essa mesmo. O... Do suco alílio maravilhoso. Fico apaixonada. Ele custou pra mim. R$3,19. Ele... Tem um custo muito bom. Ficou com 36 cm. Deixa eu pegar aqui a... Eu vou dar todas as informações. Espera aí. Ficou aqui, né? Olha, meu amor. Ó. Ele foi com 37 cm. Tá bom. E de peso. Ele ficou, por exemplo, 126 gramas. 126. Eu vou refazer, porque... Eu vou refazer, porque... Eu tinha feito com... Isso. 126 gramas. Eu vou refazer a contagem. Porque ele foi mais de 3,19. Então... Aqui saiu o custo. Tá certo? Depois eu deixo o custo aí passando na tela. Aí, agora... Aí, agora... Esse daqui ficou... R$65,00... Por R$40,00. Ele é o meu tapete de R$25,00. Vocês sabem, né? 245 gramas. Ele ficou... Ele ficou... E esse telha... Ficou maior. Ficou com 67... Por R$42,00. E eu acho que ficou mais pesado também. Porque o telha é o Euro Roma. Geralmente, o Euro Roma pesa mais. E esse Euro Roma é de... Antes da pandemia. Esse ficou com 308 gramas. Tá bom? Então, eu vou... Estender aqui pra tirar as fotos. Porque amanhã, como... Vou até... Arrematar. Porque como meu filho vai sair amanhã. Eu vou dar uma arrematada. É... Só pra deixar tudo certinho. Isso aqui já tá... Todos arrematados. Só falta isso. Tá bom? E é isso, minha gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. De ter me acompanhado. Esse vídeo ficou curtinho. Eu acho que eu vou juntar ele. Porque amanhã vai não ficar tão curto. Eu vou arrematar. Porque aí tá na hora dos dormidos. Eu só... Vai dar três horas da manhã. E eu disse que ia trabalhar só até três... Só até três horas. Mas... Preciso consertar meus horários de sono. Eu não posso ficar dormindo até esses horários. Entendem? Hoje é porque eu... Eu... Dormir até de tarde, né? Mas eu não posso ficar... Dormindo até de tarde. Porque eu... Até de tarde. Tenho que ajeitar meus horários. Jornir certinho. Amanhã... Hoje. Né? No caso. É... Já começo a minha rotina... Já começo a minha rotina de encomendas. E eu tenho uma encomenda enorme essa semana. Enorme pra mim, né? Que são seis soclás. E um tapete redondo de R$1,30. Então, pra mim é uma encomenda grande. Até sexta-feira eu tenho que estar com isso pronto. Então... Pra mim é uma encomenda grande. Que eu não tô acostumada com encomenda e tudo mais. Então... São encomendas bem grandes, né? Eu preciso estar descansada. Porque... Eu trabalho com o meu corpo. Mas eu trabalho também com a minha mente. Aí essa semana é uma semana de... Muitos médicos. Então... Eu fiquei hoje até... Esse horário. Mas eu não pretendo ficar... O resto desses... Desses dias assim. Trabalhando até de madrugada, né? Porque eu tenho... É... Eu vou dormir até de tarde, né? Mas eu dou muito mais remédio. E dormir. Eu vou trabalhar. Vou fazer... Suplar. Quero... Deixar adiante um pouco... Os seis... Suplas logo amanhã. Que eu já acho um polígrafo logo. E se exato. Já faço seis... Já faço seis... Só não vou enganar nada a isso. Eu não sei... Eu vou ver o caderno. Mas eu não vou enganar nada a isso. Todos arrematados. Já podem... E para os seus donos. Agora eu vou tomar banho. Limpar essa pele. Tá, mas eu tenho que tomar banho. Minha pele tá muito alinhosa. Eu amei. Amei fazer. Vou fazer mais. Com certeza. Próximo domingo. Domingo é o dia de trabalhar com sobras. Com sobras e com pronto. Então, né? Deixa eu ver se eu acho um caderno de... Com sobras de abrigo. É isso mesmo. Só falta agora... Os dois tapetes. Ou... O... O jogo de... Chupar e o tapete. E aí eu fico livre. Então... É o que eu tenho que fazer. É esse estafuro. E aí só tem os comandos de abrigo. São duas. E eu não vou pegar mais o comandos. E eu quero adiantar de abrigo também. Só que a de abrigo eu vou ter que fazer uma compra. Pra... Começar. Tá bom? Então... Bora lá. Começar a trabalhar. Então, gente. É isso. Se... Eu achar esse vídeo. Mas não. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. É ficar curtinho. Mas eu vou finalizar. Então, até amanhã. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Fui.